Olá, meninas! A paz do Senhor Jesus a todas vocês. E estou aqui hoje, pra quê, gente? Pra apresentar o lote pra brechó número 36. Pra você que quer garimpar esse lote, me chama aqui nesse número de WhatsApp pra eu simular o frete pra vocês. O frete por conta do cliente, tá? Aqui eu tenho 30 peças e cada peça está saindo a R$ 7,00 cada. São pecinhas maravilhosas. E eu quero começar esse vídeo, então, mostrando pra vocês essa peça, menina, que é Meninas, que é um bode, gente. Olha só, esse bode vai servir aí tamanho M, é um bode. No veludo, e ele tem essa fitinha e tem aqui, tá, gente? Assim, esses detalhezinhos. Eu gosto de mostrar sempre esse detalhe pra vocês aqui, ó. Já observaram que em Nova Serrana o povo gosta muito de bode, né? Porque quase todo lote que eu monto tem bode. E esse aqui vai servir entre um P e um M, tá, meninas? Hoje eu tô trazendo pecinhas pra vocês, mas no P e o M, porque são as que eu estou garimpando, né, gente? Tem muita gente que me pede aí peças no tamanho G, mas eu vou contar pra vocês. Tá difícil de encontrar peças maiores, viu, gente? Nossa, então, vamos apresentando essas pecinhas aí pro público, né? Olha só, todas as dúvidas que vocês tiverem, me chamem lá no WhatsApp pra eu responder vocês, tá? Essa pecinha aqui fala que tamanho 44, tá, gente? Mas eu acredito que deve servir aí um Gzinho, ó. É assim, uma camisetinha transparente no tecido arrumadinho, tá? Estou com a mesma roupa do vídeo anterior, porque eu tô correndo aqui pra fazer esse trabalho pra atender vocês, meninas. Vida corrida, né, gente? Essa aqui é uma caneladinha, olha, de manquinha. O ano começa, né, gente? Todo mundo precisa desse estilo de pecinha pra trabalhar. Olha só, ela veste um M de uma forma bem confortável, tá? A próxima peça é esse vestido. É um vestido... Ó, vestido não, gente. Não é vestido não, tá? É uma blusa. Olha que linda, meninas. Uma blusa super fofa, correnda, com tule. Olha só, e ela é toda de renda, gente, ó. Olha a manquinha dela. Que fofa, meninas. E ela é assim, gente, ó. Maravilhosa. Do tamanho M. A próxima peça é esse vestido maravilhoso. Olha o tecido desse vestido, gente. Olha que vestido bonito. É um vestido mais arrumado. Ele é mais curto, ó. Tem zíper atrás. E o tecido dele, gente, é muito diferente. Lembra muito um veludo cotelei, sabe? É uma peça maravilhosa. Que vai servir aí o tamanho M, tá, gente? A próxima peça é essa calça. É uma calça estilo alfaiataria, né, ó. Aqui ela tem o elástico. E aqui embaixo, ela tem tipo um elástico também, tá? É uma calça mais arrumada. O tecido dela, meninas, lembra... Então, a emboladinha aqui. O tecido dela, meninas, lembra muito um Oxford, entendeu? É uma calça bem bonitinha, ó. É uma calça bem legal. E ela vai servir tamanho M, tá, gente? Tamanho 38. Bem bonito. Um 38 confortável, sabe? A próxima peça é esse vestido, gente, no tamanho... Deixa eu ver aqui, só tô olhando a etiquetinha, que é super fofa. Tamanho P, tá? Entre P e M, olha. Ele é na malha. E aqui em cima, ele é assim, meninas, ó. Com bojo, tá? Super fofo. Temos esse vestido aqui, chiquarésimo também. Que vai vestir entre P e M. É um vestido todo na renda com bojo, olha. Tá? E aqui, ele é assim. Todo de renda. E atrás, assim. Olha que bonito, gente. É um vestido maravilhoso. Essa calça, no tamanho 38, é uma calça... O jeans dela, assim, gente, ó... Tá mais amarelinho, então tem que lavar, tá? Quando chegar em casa. Olha só que diferente que é aqui embaixo, ó. Aqui, ela tá com esse furinho no destroyed, tá? Mas aí, se vocês quiserem, é só vocês tirarem isso aqui, ó. Que fica de boa. E ela é assim, ó. Meio flay. É uma calça que está assim, meninas. Tirando esse negocinho aqui. Ó, tirando essa partezinha aqui. Que eu acredito que foi a pessoa que comprou, que colocou, tá? Isso aqui, ó. Então, vocês podem tirar aí, que fica de boa. Vai ser uma calça no destroyed, né? Assim, na frente. E assim, atrás. Eu gosto sempre de mostrar o mais importante, que é aqui, ó, gente. Que está intacto. Então, é uma calça jeans skinny muito bonita, tá? É só questão de fazer a higienização mesmo. Temos essa blusinha aqui, olha. Que eu acredito que veste o G. Ela tem esse modelo assimétrico na frente, ó. E ela é forradinha, tá? A simetria está se usando demais, né, gente? Tenho essa blusinha de alcinha, ó. No tamanho PM. Olha. No tecido armadinho. Deixem o like nesse vídeo, tá, gente? Porque eu amo trazer esse conteúdo pra vocês. E amo atender vocês também. Tenho essa blusinha aqui, ó. Que é aquele tecido mais quentinho. É uma blusinha que está linda, ó. E ela veste até um G, tá, meninas? Acredito, ó. Que ela dá uma esticada. Tenho essa saia no tamanho G, ó. É uma saia longa. No tecido armadinho, tá? Olha, deixa eu chegar aqui bem pertinho pra vocês verem. A estampa. Maravilhosa, né, gente? Tenho também esse bode. Mais um bode. Ó. Essa parte aqui é branca e aqui é amarelo. É bem arrumadinho, tá, gente? Tamanho 40. Ele é assim. E é assim, ó. Um tecido armadinho com alcinha de regulagem. Tenho essa t-shirt, meninas. Uma t-shirt super fofa. Do tamanho G, ó. M. Fala que é M, mas veste o Gzinho, tá? Ela é assim. Assim. Na malinha de algodão. Aqui pra vocês verem. Fala que é M. Mas ela dá uma esticadinha, gente, ó. Ela estica, então vai servir um G aí, tá? Tenho essa... Tô olhando pra não misturar aqui. Porque eu acabei de gravar um lote. Aí eu tô olhando. Meu Deus, será que não vai misturar mais, não, gente? Ó. Essa aqui no tamanho... Esse aqui, gente, eu acredito que deve vestir quase um G, tá? Ó. É um vestido de malha, mas fresquinho. Ó. Olha que fofo. Olha só. Ele é super fofinho. Ó. Deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem a estampa. Aí eu tenho essa blusinha aqui, olha. Essa é no tamanho G. Ela é assim atrás e é assim na frente, meninas, olha. O tecido dela é tipo uma malha, sabe? Uma coisa assim, bem legal. A próxima pecinha é essa blusinha armadinha, gente, ó. Serve entre um P e um M. No tecido armadinho, tá? Tenho também esse vestido. É um vestido no tecido armadinho. Tecido armadinho, gente, que eu falo é o tecido que não é malha, sabe? É um tecido que é tipo crepe, uma coisinha assim. Então, ele é assim, ó. Esse aqui eu acredito que deve vestir um G, tá? Ele é assim, transparente. Ó, tem a manguinha transparente. E aí tem aqui a parte da saia, meninas, que é forrada, tá? Ó. É um vestido mais curtinho, tá? Tenho também essa saia jeans, gente. Olha que fofura. Essa saia deve vestir um 38, tá? Então, atrás dela é assim. E a frente dela é assim. É uma saia, gente, super fofa. Que gracinha. A próxima peça, meninas, é essa blusa, gente. Ela é mais arrumadinha. E ela deve vestir um Gzinho também, tá? Ó, aqui ela é assim atrás. Tem esse detalhe. E a frente dela é assim, ó. Uma gracinha, super arrumadinha. Tenho também essa blusa. Uma blusa no tamanho M, chiquerésima. Olha, gente. Ela tem esse detalhe de ilhóis. Olha que bonito. Olha só. E aí, tem aqui. Botãozinho, ó. E é um tecido, meninas, maravilhoso, gente. Ó, pretíssima, tá? Ó. É uma peça fazer assim, ó. Pra mostrar pra vocês direitinho, né, gente? Veste tamanho PM, tá? Linda, linda. Temos essa blusinha maravilhosa também. Olha que gracinha, gente. Ela tá ao contrário. Super fofa pra quem vai pra praia, né? Uma coisinha assim, ó. Então, atrás ela é assim. E a frente dela é assim, meninas. Ó, com franjinha. Gente, que gracinha. Pra usar assim, com shortinho na praia, né? Uma coisinha assim. Fica lindo. Temos também essa blusa, gente. Que eu achei a cor dela maravilhosa. Deixa eu arrumar um jeito de mostrar pra vocês aqui. Fala que veste M, mas veste até um Gzinho, tá, gente? Porque ela estica. Ela é assim, ó. Olha que fofa, meninas. Eu achei maravilhosa essa blusa, gente. Ó, e ela estica bem, sabe? Então, vai servir até um Gzinho, tá? Temos essa camisa aqui, olha. Essa camisa é no tamanho P. Mas veste um M também. Ela é roxa. Olha que bonita. Ela é assim, ó. Assim. E a frente dela é assim, com animal print, gente. Olha que linda, meninas. Olha o tecido arrumadinho maravilhosa, né? Tenho também essa pecinha aqui, olha. Uma blusinha transparente no tamanho G, tá? Ó. Tem muita gente que ama esse estilo, né? Coloca uma blusinha preta de alcinha por baixo. Fica lindo. E pode usar até outra cor também, né, gente? Vai depender do gosto da pessoa. Essa blusinha aqui, meninas, ó. Ela é no tecido. Olha que lindinha. Essa veste tamanho PM também, gente. A maioria das peças que eu tô trazendo é... Hoje, né? Na sexta-feira, que é o segundo vídeo que eu tô gravando hoje, é mais ou menos assim, ó. Essa vai servir um M, tá? Olha que gracinha. No tecido. Maravilhosa. Maravilhosa. Essa aqui também, veste aí um entre PM, olha. Linda, linda. Olha os detalhes, meninas, dessa blusinha, gente. Olha que riqueza, gente. Que gracinha. Maravilhosa. A próxima peça é esse vestido chiquerésimo. Fala, meninas, que é GG, mas eu não sei se veste um GG, não, viu? Ó. Vai ser um GG mais apertado. Pra mim, confortável, é o tamanho M. Eu não sei se eu sou uma... É porque eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas assim, mais largo, sabe? Então, não sei. Mas olha que lindo que é esse vestido. Maravilhoso ele é, ó. Tem essa parte de renda, o desse dele é mais grosso. Olha essa manguinha. É um vestido chiquerésimo. Só essa peça aqui já vale esse lote todinho. Olha que lindo. Aí, aqui ele tem esse detalhe, ó. É porque ele estica, né, gente? Ele estica bem, entendeu? E aqui, essa parte de baixo é assim. Nossa, que vestido bonito, hein? Ó. Deixa eu fazer uma visão geral pra vocês, ó. Aqui. Bem bonito. E eu tenho esse vestido também, que é um vestido... Esse veste tamanho G, tá? Ó. Esse veste um G. Nesse tecido mais arrumadinho. Ele tem esse detalhe aqui, ó. E é assim. E é forrado, tá, gente? Ó. Maravilhoso. Meninas, essas foram as peças de hoje, que estão lindas, né, gente? Eu amo, amo, amo. Ó. Essa camisa aqui, gente, eu garimpei em um brechó ao bazar. Eu não lembro. Olha só como o dia hoje tá mais fresquinho. Então, eu coloquei ela, sabe? A vantagem de brechó e bazar é essa. Que você pode ter uma diversidade de peças no seu guarda-roupas. Você compra roupa mais fechadinha. Você compra roupa mais pra verão, entendeu? E você fica tendo tudo aí no seu guarda-roupa. E é assim comigo. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Já me chama no WhatsApp. E eu volto, gente, provavelmente a postar lotes na segunda-feira, tá? Porque sábado e domingo é muito corrido pra mim. Às vezes eu nem consigo responder, sabe? Meu domingo é praticamente todinho dedicado ao Senhor. Porque ele merece, né, gente? Então, domingo também é um dia que eu não costumo responder. Porque eu tô o dia todo, assim, pra igreja, entendeu? E eu amo isso. Meninas, espero muito que vocês tenham gostado. Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau.